Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário numa foto. Pode ver que eu respondo todos os comentários das fotos. Então eu realmente tô sempre dando uma atenção especial pra vocês, principalmente pras pessoas que falam que vieram do YouTube. Eu fico muito feliz com essa troca que a gente consegue ter aqui e lá. Principalmente fico muito feliz com todas as mensagens de ideias que eu recebo, todos os feedbacks que vocês me dão. Isso me dá uma animada maravilhosa pra sempre tá gravando, pra sempre tá inovando. E hoje, meus amores, hoje eu acho que é um dos vídeos mais pedidos que tem, que vocês sempre, sempre, sempre me pedem pra eu fazer 24 horas sendo vegana. E aí eu fui pesquisar pra claramente ouvir a palavra de vocês, ouvir os pedidos de vocês. Eu fui pesquisar o que é o veganismo, o que é uma pessoa vegana. E aí, galerinha, que eu encontrei, vou até compartilhar essa informação com vocês, achei muito legal. Vegano ou vegana é um estilo de vida com pessoas que não consomem qualquer tipo de produto de origem animal ou que envolvam animais em sua produção. Então, além de não comerem carne, leite, ovos ou mel, também não consomem cosméticos, também não consomem cosméticos e produtos de limpeza que tenham compostos de origem animal ou que sejam testados em animais. Vai muito além da alimentação. Então, o que eu decidi fazer? Eu comecei a procurar os alimentos veganos e eu achei um lugar que eu achei sensacional. Porque o que acontece? As pessoas precisam substituir os nutrientes, precisam substituir os alimentos e aí inventam umas coisas maravilhosas. E aí eu achei um lugar pra pessoas que estão se transformando em veganas, chama Novos Veganos. E aí tem muitas coisas muito bizarras, inimagináveis, que eu nunca imaginei uns pães muito diferentes, hambúrgueres diferentes. E aí eu decidi provar essas comidas. E aí, meus amores, que se a gente bater uma meta de 70 mil likes, é bastante coisa, eu vou fazer 24 horas sendo vegana. Ou seja, shampoo, hidratante, tudo, tudo, tudo. Eu vou passar 24 horas controlando do jeito que os veganos controlam todas as coisas, nada que seja testado em animais. E vou programar esse vídeo, que vai ser bem mais difícil. Mas pra primeira mão, eu acho que vai ser super legal provar essas comidas diferentes e mostrar pra vocês também essa novidade. Pra mim é uma novidade que eu nunca pensei em provar na minha vida coisas tão diferentes. Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Vamos bater essa meta pra fazer o 24 horas sendo vegana. E aí vocês vão me ajudar também, escolhendo as coisas. Comentem qual o próximo vídeo que eu devo fazer, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscrevam nesse canal maravilhoso, que vai chegar a um milhão logo mais. Então, bora lá. Vou pedir as comidas e aí a gente vai provar juntos. Fechou? Bom, meus amores, acabou de chegar. Eu confesso que eu tô... Tô... Não sei. Tô curiosa, barra... Um pouco assustada. Porque tem umas coisas muito diferentes. Eu amo a criatividade das pessoas. Achei sensacional. Eu achei muito legal. Olha, a embalagem deles tem vários animaizinhos. E daí tá escrito animais são amigos. Olha que fofinho. São vários animais. E aí tá escrito em toda a embalagem. Animais são amigos. Todas as vidas importam. Ah, achei muito fofo. Tem muito, 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 muito fofinho. Enfim, eu pedi três hambúrgueres que eu achei muito diferentes. E essa porção de batata. Batata da casa com bacon de jaca. Mano, isso é muito diferente pra mim. Eu tô achando sensacional. Sensacional. Então eu vou começar provando essa batata da casa com bacon de jaca. Vou mostrar pra vocês. Olha, que sensacional. Realmente tem um bacon em cima. É de jaca. O que esperar de... Eu não sei. Queria que vocês estivessem aqui comigo. Pra gente provar juntos. Eu vou provar o bacon. Ah, tem guacamole. Não gosto de guacamole. Hum, é gostoso. Será que é guacamole isso? Gente, gostei muito. Hum, esse bacon é muito gostoso. Não tem nada a ver com bacon. Mas é gostoso. É bem bom. É, ó. Curti muito. E essa batata, eu não sei. Não é guacamole. Não tá escrito. É, aqui tem uma colinha. Porções. Não diz. Mas assim, isso é ser vegano. Tô aceitando ser vegano. Não, achei muito gostoso. De verdade. Mesmo. Agora, eu vou ler pra vocês. Porque o que me fez fazer esse vídeo. E o que me fez me encantar por esse lugar. Foi porque eu tava pesquisando. E aí eu encontrei. Todas as matérias-primas dele. Como existe essa substituição. Que substitui a carne, leite, ovos, mel. Substitui tudo isso. Eles têm que fazer um pão com outra matéria-prima. Isso que eu achei muito interessante. Porque eu achei esse lugar muito criativo. E realmente tem que ser criativo, né? Pra trocar tudo isso. Então, vamos em ordem. B-negrão-de-bico. Chama. Pão de cebola. Vou pegar ele aqui pra nós. Aqui o nosso B-negrão-de-bico. Chama. Ó. Ele é pão de cebola, hambúrguer de grão-de-bico, catupiveg, alface, tomate e cebola. Catupiveg. Já amei. Só pela criatividade do nome. Vamos provar. É muito bom. Mano, eu vou ser muito sincera. Eu achei o gosto muito parecido com... Será que eu vou ser julgada se eu falar isso? Com o McChicken. Que... Acho que tá tudo bem, né? É... Quer dizer que... Os veganos realmente são muito felizes. Hum. Eu amei. Tô curiosa por esse catupiveg. E um pouquinho aqui. Nossa, que delícia. Hum. Maravilhoso. Ah, e uma coisa. Que as pessoas dizem que ser vegano é muito caro. Eu até tava lendo sobre isso. Mas, assim... A batata foi R$19,00. Esse que eu acabei de comer foi R$22,00. Esse outro R$25,00. E o outro R$22,00. Então, tipo assim... É um preço de hambúrguer normal. Nada fora. Então tá tudo bem. Vamos para o próximo. Chitali, ele chama. É um pão de beterraba. Hambúrguer de shiitake, catupiveg, alface, tomate e cebola. Então vamos provar esse. E olha que lindo que ele é. Olha que coisa mais linda. Ah, que vontade de apertar esse hambúrguer. De tão bonito. Sério, eu adorei. Olha. Eu amo coisas assim, coloridas. Achei ele muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora vamos ver como ele é de sabor. Mano, é muito bom. Muito bom. Eu não tô chocada porque eu gosto dessas coisas. Mas nessa substituição da matéria-prima poderia não ficar tão bom. Mas é maravilhoso. É tipo um hambúrguer normal. Amém. Esse aqui, ele é um pouco mais pesado. Eu acho que é por causa do shiitake. Olha, ele é bem cheião. Nossa, eu amei. Demais. Sério mesmo. E agora nós vamos para o terceiro. Que é falau. Pão de amora. Amora. Vocês têm noção? Foi isso que me fez escolher esse lugar. Porque eu achei sensacional. Pão de amora. Salsicha de falafel, catupiveg, hummus, alface, tomate e cebola. Outro bonitão. Bem bonitão. Esse aqui, ele é quase um cachorro quente, né? Ele é largo. Ele não é redondo que nem um hambúrguer. Então vamos prová-lo. Hum. Ai, agora que eu me liguei que ele é um cachorro quente. Porque é uma salsicha. Então ele é um cachorro quente. Não peguei. Ainda não peguei a salsicha, no caso. Hum. Esse eu não gostei tanto. Achei ele meio seco. Na real, é a salsicha. Que é meio seca. Curiosa para esse pão de amora. Mano, sério. Isso é muito legal, né? As pessoas criarem uns negócios diferentão assim. Eu confesso que eu estou apaixonada por isso aqui. Muito apaixonada. Ele é muito maravilhoso. Eu vou até comer mais um pouquinho. Hum. É muito bom. E bom, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais provar isso. É muito diferente do que eu poderia imaginar. E se vocês cumprirem a meta de likes, eu vou fazer 24 horas vegana. Eu confesso que eu estou ansiosa para esse vídeo. Então bora encher de like. E comentem aí embaixo, hashtag vegana. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, meus amores. Eu amo muito, 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 muito você.